Estados e capitais do Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo, dividido em 26 unidades administrativas, que são os estados, mais o Distrito Federal, é onde fica Brasília. E eu sei que às vezes os alunos têm dificuldade em gravar a localização dos estados, de gravar as capitais desses 26 estados, então hoje eu vou dar, na verdade, uma dica de como estudar de forma divertida, através de jogos e brincadeiras, para poder memorizar, gravar, internalizar os estados e as capitais. Uma dica é utilizar a quebra-cabeça, seja ele físico ou virtual, como esse aqui. Eu vou colocar no link aqui do vídeo vários sites e links onde é possível você encontrar esses joguinhos com mapas do Brasil. Esse aqui é um jogo muito legal, eu retirei do site do cambito.com, mas eu vou colocar no link aqui esse e outros. Então, qual é a dica aqui? Você vai clicar no estado, Amazonas, você vai arrastar, vai colocar no lugar certo e já vai vendo qual é a capital. Então, Amazonas, capital Manaus. Pego aqui o Pará, encaixo, capital Belém. Então, enquanto eu vou montando o quebra-cabeça, eu vou gravando o nome dos estados, localizando eles e a capital de cada estado. É uma forma divertida, é uma forma lúdica de você memorizar os 26 estados e as capitais. Que eu botei Roraima, Boa Vista, eu vou fazer isso para os outros todos. Então, essa é uma dica. Outra dica aqui são as cruzadinhas e eu já fiz essa para vocês e vou colocar aí no link da descrição para poder acessar essa cruzadinha. Aqui embaixo tem a dica, né, que no caso é o nome da capital do estado, desculpa. Então, sete. Qual é o estado que usa a capital? É Palmas. Eu vou lá e coloco, tô, cantinhos. Então, é uma ótima forma de você ir memorizando as capitais de cada estado. É lógico que você tem que tentar dar uma decorada antes. Quando você já vai fazendo o quebra-cabeça, você já vai gravando aí o nome dos capitais, depois vai praticando. A prática é a melhor forma de você gravar os estados e as capitais. E o jogo, como é algo divertido, desafiador, é uma alternativa para você ir colocando isso bem no seu coração. A aula de hoje, na verdade, foi uma grande dica, que é para você brincar. Brinca e aprende. Eu vou colocar vários links aqui na descrição do vídeo de jogos e alternativas para você ir gravando os estados e as capitais e localizando eles. Se você gostou aí das dicas, curte. Passa para os amigos. Se já foi meu aluno ou é meu aluno, faz um comentário aí. Eu vou gostar de matar a saudade. Beijinho, até a próxima.